O sistema Piancó está funcionando 24 horas por dia. A estiagem severa está preocupando. Já são cinco meses sem chuva em Goiás. Por causa do calor, o consumo de água aumentou e a vazão dos mananciais diminuiu. O Piancó, principal sistema produtor de água de Anápolis, está com 460 litros por segundo. O nível crítico aqui é de 315. Portanto, já acende um sinal de alerta. Em Anápolis, o aumento no consumo foi de 5,54% em junho deste ano, se comparado com o mesmo período de 2023. Por causa dessa situação, que ocorre também em todo o estado, a orientação é economizar água. E é preciso se preparar, porque o calorão deve continuar em todo o estado. No final de semana, temperaturas bastante elevadas, para a próxima semana também. E sempre reforçando aqui a questão do uso racional da água e também cuidado com as queimadas. O estado de Goiás está aí registrando um elevado número de queimadas de pessoas que, infelizmente, não querem colaborar com esse período. Por isso, não se descarta o risco de faltar água em algumas cidades de Goiás. A Saneago tem investido muito, melhorou muito os seus sistemas, ampliou. E o pessoal nosso operacional é muito bom, pessoal muito técnico, muito capaz. E tem acompanhado ali hora a hora, dia a dia, para que não deixe faltar água para ninguém. Claro que problemas podem acontecer pontualmente e nós vamos resolvendo um por um. O meia-ponte entrou no nível crítico, gente. Nível 3 no último sábado, depois de 135 dias sem chuva. O rio entra nesse nível quando a quantidade de água está menor do que 3 mil litros por segundo. Diante dessa situação, a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável anunciou medidas que estão sendo tomadas. E aí a Secretaria explica para a gente qual que é o prognóstico para os próximos dias. Vamos ver. Prevista chuvas aí na segunda quinzena de setembro, que deve equilibrar um pouco esse esforço. Mas daqui até lá, todos nós precisamos fazer um esforço importante para garantir o abastecimento de água na cidade de Goiânia e região metropolitana. Quando chegamos no nível crítico 3, essa restrição chega a 50% da água disponibilizada antes, deve ser cortada. E assim, a gente garante a situação de abastecimento na cidade de Goiânia. Mas é importante que a cidade, as pessoas da cidade, façam um consumo consciente nesse momento para que a gente possa atravessar esse mês de setembro com alguma tranquilidade. E como todos os anos, desde 2019, não faltou água em Goiânia e em 2024 também não vai faltar. Mas nós precisamos e contamos com a colaboração de todos. Não é momento de fazer desperdício de água, ok?